E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal. E o episódio de hoje é o episódio 106, então você já sabe, já deixa o seu like, se inscreva no canal e assina o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Outubro tá chegando galera, a gente vai tá acompanhando vários animes aí de hype, a gente vai tá acompanhando Chainsaw Man, a gente vai acompanhar a sexta temporada de Boku no Hero, a gente vai continuar acompanhando Mob Psycho, inclusive a gente já tá vendo as primeiras temporadas de Mob Psycho, a gente vai tá acompanhando vários e vários animes aí e continuando Black Clover, vai ter que tocar o Revenge, então por isso que é importante você se inscrever pra não perder nenhum conteúdo, porque mês que vem vai tá bombando esse canal. E se você gosta do meu conteúdo e quer me ajudar de alguma forma e receber benefícios exclusivos, se torne um membro aqui no canal. Além de você se tornar um membro e me ajudar financeiramente, você vai tá ganhando benefícios exclusivos, como selos, emojis pra você estar comentando aí com seus emojis, com minha carinha, com a cara do Asta, e também vídeos com acesso antecipado. Você quer ver esse vídeo aqui antes de todo mundo? Então, seja membro, sua chance é agora e aproveita que o YouTube tá dando 20% de desconto pra várias pessoas no primeiro mês de assinatura. Você vai perder? Não vai. Mas enfim, sem enrolação, bora pro episódio, porque eu sei o que vocês mais querem. Então bora lá, de play. Play! A gente tava vendo os touros negros indo. De touro negro. Tá ligado? Melhor locomotiva que existe, meu filho. Respeito o Megazord. Tá tipo... Power Angel, rapaz. Coitado dos pertences deles que tá dentro da casa, né? Tá três? Caraca. Consegue sentir a magia, né? Quem são os três? Figurantes. Figurante. Figurante também. Todos figurantes. Ah, ele é o Shex, né? O que tá atacando é o Shex, né? Aê, é mesmo. É o Shex. O verdadeiro Shex. Caraca! Caraca, como que bem, mano? Caraca, bateu Caraca, passou Caralho, o touro vem como? Blindadaço, tá ligado? Magia de recombinação É, agora é luta de Megazord, né? Toda anime tem Todos não, né? Mas a maioria dos shonen Vozinha dela é bem de gente tímida mesmo, né? No original Não, não é? Aquele manta dos touros negros Caraca É porque ele absorve na magia O Henry ali é foda Ah não é a gatinha Eita vai continuar comendo Beleza a munição é o magma E o Lucky Claro Ah munição de veneno aí é brabo Cara mas você Da hora É tipo o Power Angel mesmo mano Caraca o Gordon tá falando alto cara No original ele fala mais alto do que no português Olha o Asta empolgado Cara onde que eu leio porra Dois lugares pra ler Ah beleza a bala agora era o Asta Eita preula Meteu a espadada na cabeça Caraca Ah recrutou a mais três aí Ah era isso que eu queria saber O que que aconteceu O que que vai acontecer Era isso Com o Petri Isso Mostra Isso que eu quero saber O que que vai acontecer Essa é a voz do List Ah não é a voz do William Ah ele sentiu empatia Ele Ele sentiu empatia né Pensei E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Existe Vamos lá Ai, espirito como ele O que é isso? E aí é um e aí E aí E aí E aí e deve é tipo E aí e pois é você escolheu o outro lado né porque E aí E aí e você venceu sinto muito Julio Samas o nome bizarro né esse negócio E aí E aí E aí E aí E aí o ué então quer dizer que a óbvio né o Petri é renascer no corpo que ele já tava eu entendi agora é só uma alma né e meu único verdadeiro amigo humano que coisa louca né véi E aí 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 e isso que eu não entendi por que que ele não renasceu com a aparência dele e dele mesmo E aí E aí e você lá ele cresceu e não mas desde que quando ele renasceu na hora que ele nasceu ele já nasceu com a aparência do list e aí e aí e é isso e a o sacrifício lá o longe né E aí 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 Caraca, trouxe ele de volta à vida, mano. Ele ficou com tanto ódio. Caraca, como que isso é possível, cara? Acabou de explicar, eu entendi, né? Mas, né? Ué, os outros também? Ah, o olho dele, como que é? Vermelhão. É um olho cujo ativite, por isso que ele tampa. Tipo máscara do Covid. Eita, porra, ele ficou bizarrão, mano. Vai se juntar, eles. Ele vai pagar por isso. Nem que seja a última coisa que eu passa. Eita, porra, ele vai pagar por isso. Caraca, o cara tá no ódio, velho. Você é um saco, caralho. Eita. Eita. O que é isso, cara? Caralho! isso é muito fácil, exatamente esse aí era o babá-obo do patrão é Eita, oxi Legal, bom que ele já aprende mais sobre ele mesmo Nossa, parece que tá gostoso, hein Vai, mas ele reviveu, era pra ter revivido 100%, né Me dá, por favor A Charme é muito fofinha, né, velho Vai comer de novo, velho É o, sei lá, o quarto episódio direto que eles tão comendo Eles não, né Alguém tá comendo O Asa comeu lá em Rage Aí depois comeu de novo, aí comeu de novo E agora tá comendo de novo, caralho Meu Deus, mano, o povo tá morrendo aí O povo morrendo na capital e os touros negros Ah, vamos bater mais uma papinha De boa aqui Antes que venha a gente comentar Ah, você não entendeu Eles tão comendo pra recuperar a maragia Eu sei disso, meu querido gapanhoto Eu sei disso Mas o Asa não pensa nisso Não tem magia Não tem quem que esse Asa tá comendo toda hora Tem demais, né, velho Imagina você olhar pela sua janela E ver um touro Feito de casa Gigante Caraca, acabou já? Caraca, eu nem vi passando, velho Parece que esse episódio teve 5 minutos Enfim, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal E assina o sininho Quer vídeo como esse Além de outros benefícios exclusivos Seja membro Muito obrigado E até a próxima Valeu!